Olá caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães, e hoje nós temos uma batalha de cães. Shih Tzu vs Yorkshire. Quem vai ganhar essa? Antes de qualquer coisa, já deixa o seu like aqui embaixo e já bota o seu palpite. Quem vai ganhar a batalha de cães de hoje? Os Shih Tzus, o cachorro lindo e maravilhoso, ou Yorkshire? Aqueles que são excelentes caçadores. Você também pode conhecer o nosso podcast lá no Spotify, sobre cães podcast. Basta procurar isso lá e você vai ter conteúdo sobre cachorros todas as semanas. Vamos direto para a batalha? O primeiro item deles é a inteligência. O Shih Tzu no ranking de inteligência ocupa a 70ª posição, então ele está lá atrás. Já o Yorkshire está na 27ª, está um pouquinho mais na frente. Isso mostra que o Shih Tzu tem um pouquinho mais de dificuldade, ou ele leva um pouco mais de tempo para aprender alguma coisa. Geralmente, em média, ele precisa de 80 repetições para fixar bem o exercício. Enquanto isso, o Yorkshire pode aprender mais rápido, e ele leva uma média de 15 a 20 repetições para o mesmo exercício. Então a gente percebe que o Yorkshire, nesse quesito de adestramento, de obedecer ao dono, ele acaba sendo um pouco mais inteligente. O Shih Tzu pode aprender, e ele é também um cachorro muito inteligente, mas o Yorkshire acaba aprendendo mais rápido. Então o primeiro ponto vai para o Yorkshire. O segundo quesito que a gente vai analisar hoje são os latidos. Qual deles late mais, e isso acaba sendo um ponto negativo, por conta do cachorro, devido a nossa vida hoje em dia. Geralmente muita gente mora em apartamento, prefere um cachorro que lata menos, ou não se importa. Mas é só uma brincadeira, não se esqueçam disso. Os dois cachorros são ótimos. E nesse quesito de latidos, o Shih Tzu acaba levando um pouco mais de vantagem. Por quê? Ele é um cachorro um pouco mais silencioso. A própria natureza do Yorkshire faz com que ele lata mais. Ele é um cachorro que foi pensado para caça. Logo, ele alerta, ele busca, ele vai atrás. Ele gosta de fazer mais barulho, então ele acaba latindo um pouco mais. Isso pode incomodar as pessoas. Não acho que seja um latido excessivo, algo problemático. Mas como eu falei, em termos de brincadeira aqui, a gente está colocando os dois em uma balança e vendo qual que ganha. Nesse caso, é o Shih Tzu. E claro que tudo isso pode ser ajustado com adestramento, ou às vezes o cachorro só está latindo porque está ansioso. Isso não quer dizer também que não existam Shih Tzus que latam muito. Existe sim. É só uma questão de numa tendência geral da raça, o Shih Tzu tende a latir menos do que o Yorkshire. Agora, o terceiro quesito eu tenho certeza que vai dividir corações. Muita gente vai direto para o Yorkshire. Muita gente vai direto para o Shih Tzu. Antes de falar para vocês quem vai ganhar na minha avaliação, eu quero que vocês deixem aí nos comentários quem vai ganhar esse quesito. O quesito é beleza. Qual dos dois é o mais bonito? Os dois são lindos. Eu gosto muito dos dois. Mas eu tenho uma predileção um pouquinho maior pelo Shih Tzu. Eu acho o Shih Tzu um cachorro mais elegante. E eu gosto muito do pelo dele. Acho o pelo dele muito bonito. Claro que o Yorkshire também é bonito. Pode ficar com pelo ótimo. Isso é só uma brincadeira. Então assim, esse quesito vai para o Shih Tzu. Mas como eu falei, o Yorkshire não fica para trás. Ele é um cachorro muito bonito. E ele foi eleito o primeiro campeão de exibição de raças nos Estados Unidos. Isso não é pouca coisa. É um cachorro muito bonito. Além do que, ele faz muito sucesso no cinema. E muitos famosos, como a Gisele Bielton e a Xuxa, acabam tendo um Yorkshire em casa. Mas como eu falei, esse é um critério bem subjetivo. E no meu caso, eu gosto mais do Shih Tzu. Então é ele que vai levar. Então até o momento, já falamos de três itens. E o quarto item agora é sobre a energia. Qual dos dois animais tem mais energia, mais disposição para brincar, correr e fazer várias coisas. Os dois são cachorros que gostam muito de brincar, de sair correndo, de ficar se divertindo em casa. Mas nenhum dos dois é um cão atlético. O Yorkshire, ele tem um pouco mais de energia, como eu falei lá atrás, por conta da origem dele. Ele era um cachorro focado em caçar, ajudar a pegar pequenos roedores. Então é um cachorro com bastante energia e que vai atrás, vai correr, vai se enfiar em vários buracos para fazer aquilo que é o seu trabalho, caçar esses roedores. Então ele acaba ainda acumulando muita energia. Se você tem um desse em casa, ele vai querer sair, ele vai querer ficar o dia inteiro de um lado para o outro, brincando, pegando bolinha. Ele é assim. Já o Shih Tzu, ele é um cachorro um pouco mais na dele, tranquilão. Ele brinca também, adora uma brincadeira, adora um carinho, mas não faz tanto exercício assim. E sempre vale lembrar que nenhuma dessas raças é uma raça atlética. Não é um cachorro para você sair com ele correndo pelo parque, pela rua, porque eles podem passar mal e sempre respeitando também a questão do calor. Mas em casa, no dia a dia assim, o Yorkshire tem mais energia do que o Shih Tzu. Então esse quarto ponto vai para o Yorkshire. E agora, para desempatar, o quesito vai ser sociabilidade. Qual dos dois acaba se adaptando melhor a outras pessoas, a outros animais, até mesmo crianças? O Yorkshire, você precisa ter um pouquinho de atenção na socialização dele. Caso contrário, ele pode ter problema com alguns outros cães ou mesmo com crianças, porque eles são cachorros um pouco frágeis e eles são muito agitadinhos. Logo, eles ficam preocupados, eles se defendem mais, então isso pode ser um problema na socialização. Então é muito importante ter cuidado nesse ponto. Já o Shih Tzu, ele tem uma socialização mais fácil. Ele é um cão que não é tão dominante, ele não é tão ativo, então ele acaba se adaptando ali mais. Então nesse quesito também, o Shih Tzu acaba levando e ganhando a batalha de cães de hoje. Claro que os dois cães, quando bem treinados e adaptados, eles podem conviver com outros animais tranquilamente. O Yorkshire é meio esquentadinho, mas ele não é agressivo, ele não é um cão chato, ele gosta de ter outros animais por perto. Ele vai se acostumar e dali ele fica tranquilo. E o Shih Tzu é a mesma coisa, ele vai se acostumar e vai gostar da companhia. No caso de crianças, o Yorkshire não é agressivo, ele não morde, mas eu acho que o Shih Tzu acaba sendo mais adaptado, talvez, a criança. Muitas crianças acabam gostando, talvez, do Shih Tzu, mas isso não é um problema e o Yorkshire também é recomendado para crianças. E você, gostou dessa disputa de cães? Deixa aí embaixo quais raças você acha que está faltando aqui para a gente fazer esse duelo, para a gente fazer essa batalha entre elas. E bota também os quesitos, tudo aquilo que você acha que eu tenho que analisar nessa batalha que você vai sugerir. Assim os próximos vídeos podem ser feitos com a sua contribuição. Aqui do lado tem outros vídeos, tanto de Yorkshire quanto de Shih Tzu e também de batalha de cães. Vai lá dar uma olhadinha, assista outros vídeos e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos todas as semanas. Um grande abraço, caninos, e até o nosso próximo vídeo.